A Polícia Militar Rodoviária divulgou um balanço das ocorrências no feriado de Tiradentes As rodovias mineiras de acesso aos litorais da Bahia e do Estado do Espírito Santo destinos mais procurados para quem está nas regiões leste e nordeste apresentaram fluxo incomum neste final de semana prologado Um fato atípico registrado pelos policiais nas estradas do nordeste mineiro durante este feriado de Tiradentes foi o adiantamento do volta para casa o que geralmente é intensificado ou no domingo à tarde ou na segunda pela manhã aconteceu ao longo de todo o final de semana Nós já esperávamos um movimento menor tendo em vista os feriados muito próximos, carnaval e semana santa mas a chuva complicou ainda mais os deslocamentos percebemos muitas famílias retornando no período do feriado elas costumam ir no início e retornarem apenas no final mas devido às questões nas praias o retorno ocorreu gradativamente Mesmo com fluxo menor, o trânsito foi marcado pela violência Neste, registrado pela Polícia Rodoviária Federal em Padre Paraíso as imagens impressionam De acordo com os policiais, os motoristas eram inabilitados Já este foi registrado próximo ao aterro sanitário de Teoflotone Em todas essas ocorrências, por mais impactantes que sejam os registros não houve vítimas fatais, apenas ferimentos sem gravidade Um feriado bastante tranquilo, tivemos apenas três acidentes com quatro vítimas de lesões leves, ou seja, muito tranquilo o feriado Apesar da chuva, o fluxo esteve aumentado durante todo o feriado Todo feriado há um aumento no efetivo, ou seja, a fiscalização é aumentada em todo feriado, seja ele nacional ou local Há um aumento na fiscalização Aumentando a fiscalização, creio eu que diminui o número de acidentes que as pessoas passam a ficar mais atentas na direção Com isso, evita o acidente A mulher de 31 anos, Camila Rodrigues Coimbra foi a única vítima fatal registrada neste feriado O acidente aconteceu na MG 217 Camila, que é filha do prefeito Nilton dos Santos da cidade de Franciscópolis, no Vale do Amucuri perdeu a direção desse veículo que ela dirigia e saiu da pista numa curva bateu contra uma cerca e depois numa árvore Com a força do impacto, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local A morte da Camila causou comoção em diversas cidades Pelas redes sociais, instituições se solidarizaram Até mesmo o governador do estado, Romeu Zema, emitiu nota de pesar Foram registrados quatro acidentes de trânsito com vítimas Sendo um na 418, novamente envolvendo uma família do Vale do Aço Outro em Itaipé, na MG 211 Um em Pedra Azul, quando um filho socorria a mãe Que aparentemente estava infartando E lamentavelmente perdemos uma jovem de apenas 31 anos de idade Na MG 217, na cidade de Malacaxeta Quando ela teria passado direto na curva Colidido contra uma árvore Era um feriado que poderíamos comemorar Mas devido a esses fatos, dos acidentes Principalmente da perda de uma vida Não vamos comemorar o feriado E vamos aqui deixar um alerta para o próximo Que já se aproxima Que é o primeiro de maio